Eu converso agora com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, responsável aqui pelo estado de Santa Catarina, para falar a respeito de duas grandes apreensões de drogas nas últimas horas aqui no estado. A primeira, quase 100 milhões de reais em cocaína, que foi apreendido na BR-101, e depois uma apreensão de maconha também, que a gente vai falar um pouquinho. Estou aqui por videochamada com o Fiamoncini, tudo bem? Obrigada por conversar com a gente. Explica para a gente, então, dessa primeira apreensão, foram quase 600 quilos de cocaína. Fala um pouquinho para a gente como é que a polícia chegou até essa carga, como é que se deu toda a abordagem. Boa tarde. Essa apreensão em Joinville foi histórica. 592 quilos de cocaína, uma droga muito valiosa, muito cara. É muito dinheiro, é coisa de crime organizado, é coisa de gente profissional, crime pesado. O PRF abordou um veículo, só que o reboque dele, da carreta, havia indícios de ser estrangeiro, mas a placa era brasileira. Isso chamou a atenção dos policiais, que começaram a olhar melhor a carroceria, viram umas marcas estruturais que não deveriam estar ali, e aí, mexendo no assoalho, desencaixaram uma peça, encontraram um tablete de cocaína. Daí foi só abrir o resto. Claro, a droga estava muito bem escondida, num fundo falso entre o assoalho e a carroceria, entre a longarina. Foi preciso chamar apoio do Corpo de Bombeiros Voluntários, da Concessionária Arteres, com máquinas, para que a gente pudesse ter acesso a milhares de tabletes de cocaína, que totalizaram 596 quilos. Isso vale, no mercado, é um preço médio brasileiro, total quase cerca de 100 milhões de reais. A prensa é histórica não só para a PRF, mas para a sociedade brasileira. Realmente uma quantidade muito expressiva e um valor bem alto também. Inspetor, o motorista que estava levando essa carga, ele vinha de onde, ia para onde? Tem essa informação? O motorista disse que vinha de Foz do Iguaçu, para o litoral catarinense, com uma carga de material reciclável, de reciclagem, com nota fiscal, tudo certinho. Mas depois que ele foi confrontado com a cocaína, ele ficou em silêncio, disse que só falava na presença do advogado, mas nós acreditamos que talvez essa cocaína seria levada para algum porto de Santa Catarina e do porto seguiria para a Europa, onde o valor dela é muito maior. E tinha outro crime também, o reboque é roubado, tem registro de furto-roubo no Paraguai. Então é um reboque roubado, é um crime para transportar drogas, que é outro crime. Inspetor, e falando nisso também, essa apreensão de quase 100 milhões de reais em cocaína não foi uma operação, foi a Polícia Rodoviária Federal que identificou aquele veículo suspeito e fez a abordagem. Já a outra apreensão, que acabou sendo bem menor em quantidade, em termos de quantidade também, era uma operação que estava sendo feita, como que se deu a outra abordagem? Assim, nós tivemos também, hoje de manhã, em Iguaçu, na BR-101, 267 quilos de maconha. É uma droga bem menos valiosa, mas também importante para o crime organizado se financiar. Estava dentro de um automóvel, em um Hyundai HB20, no porta-malas e no banco traseiro. Então, claro que é um valor bem menor, mas também é dinheiro que financia o crime organizado, e com esse dinheiro, o crime organizado compra políticos, compra juízes, compra drogas, compra armas. Com essas armas, com fuzis, eles se armam, e aí, quando a polícia ganha um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão, emitido pelo juiz, e sobe o morro, sobe a comunidade para tentar cumprir esses mandatos, é recebido a tiro de fuzil, e é daí que vem o dinheiro, para que os traficantes compram essas armas. dos consumidores de drogas. E em relação ao, falando ali da questão da cocaína, que é uma droga valiosa, como você falou, que vale muito aí no mercado da droga, realmente, essa pessoa que estava levando, com certeza, ela sabia, mas já tinha antecedentes criminais, ele acabou falando, tendo algum tipo de resistência, como é que foi na abordagem? Porque realmente chama a atenção, pela quantidade muito grande, como a gente está lendo aí nas imagens, até a polícia demorou um certo tempo para poder retirar tudo, que estava tudo muito bem encaixado, ali no caminhão, acabou tendo algum tipo de resistência, por conta do valor econômico, que teria aquela mercadoria ali, como é que foi a abordagem, em relação à pessoa que estava levando? Se é que ele estava sozinho, tinha mais alguém, como é que foi? É um cidadão de nacionalidade paraguaia, 34 anos, não resistiu à prisão, nós não sabemos se ele tem antecedentes criminais, porque nós não temos acesso, aos sistemas criminais lá do Paraguai, isso vai ser investigado, ainda pela Polícia Federal, que é a Polícia Investigativa, a PRF, a Polícia Ostensiva, mas com certeza isso é obra de crime organizado, de facção criminosa, dessas famosas aí no Brasil, porque é um trabalho profissional, a droga estava muito bem escondida, foram horas de trabalho, então isso é crime de gente graúda, como se diz, então é com esse tipo de criminoso que a PRF está lidando no seu dia a dia, é gente profissional, que não tem nenhum problema em tirar a vida de um policial, quando, se for o caso do policial, tentar entrar na comunidade e tentar prender as lideranças. Muito importante esse trabalho da PRF aqui no Estado, e essa foi apenas uma das apreensões, dessas que a gente está falando da cocaína, teve a outra de maconha, que acabou sendo bem menor, 200 quilos, mas tem o número, assim, em geral, mais ou menos, de quanto de droga que a PRF aprende todos os anos? Tem essa estimativa? Olha, são toneladas, maconha, claro, é um número muito maior, ano passado, se eu não me engano, foi algo em torno de 20 ou 30 toneladas de maconha, cocaína é um peso bem menor, mas a cocaína é extremamente valiosa, é uma droga caríssima, por isso que a gente acredita que ela iria para a Europa, que é um mercado consumidor, poder aquisitivo muito maior, então é aí que nós tentamos combater o crime organizado, quebrando a coluna vertebral, quebrando a espinha do crime, que é o financiamento. Sem dinheiro, o crime organizado não consegue ter acesso a carros, a armas, a poder, a influência política, essa é a forma mais inteligente de combater o crime, é quebrando o poder financeiro deles. A cocaína é a droga mais cara desse mundo do crime? Dá para afirmar isso? É uma das mais caras, nós temos outras drogas sintéticas que podem ser industrializadas e aí ganham valor agregado conforme são manipuladas, mas a cocaína é uma das mais caras, ela não tem um volume tão grande quanto a maconha, é mais fácil de ser escondida, e por isso que é a preferida das grandes organizações criminosas. Espetor, antes de a gente fechar, uma outra questão também, ainda falando sobre essa apreensão que estava nesse caminhão do motorista paraguaio, uma outra irregularidade foi a questão do reboque, parte ali do caminhão, explica para a gente porque acaba sendo também irregular, que veio nas informações ali da PRF, como é que funciona isso? Sim, é um crime dentro do outro, o crime organizado gosta de fazer isso, gosta de transportar drogas em veículos que já são roubados, então se por acaso o carregamento cai nas mãos da polícia, eles não perdem o patrimônio do veículo porque já não é deles, é o veículo já roubado, e foi o caso, é um reboque com registro de furto-roubo no Paraguai, que estava sendo usado para levar essa droga, então na verdade os bandidos perderam a droga, mas não perderam o reboque porque já não era deles, era roubado de algum cidadão paraguaio, estava com placas falsas, com placa de um tempo brasileiro, por isso que chamou a atenção da polícia. Como falou o inspetor, é um crime após o outro, acaba sendo uma bola de neve, mas felizmente essa apreensão aconteceu, de quase 100 milhões de reais ontem à noite, e essa de maconha, nesta sexta-feira. Inspetor Fiamoncini, mais uma vez, muito obrigada por conversar com a gente, passar as informações aqui no programa. Valeu, um grande abraço, estamos sempre à disposição. Então conversamos com o inspetor da PRF, Adriano Fiamoncini, falando sobre essas duas grandes apreensões aqui no Estado, nas últimas horas.